E olha, sexta-feira movimentada no setor policial em Três Lagoas, a equipe de patrulhamento rural foi acionada para realizar um atendimento de ocorrência na área rural. O que aconteceu? Um furto. Os policiais foram ao local e constataram que além de outros objetos subtraídos, foram furtados também um pé da carreta, uma régua de amarração da carga, catraca de aperto de carga e entre outros objetos que você vai vendo aí nas imagens. Contudo, os moradores da área rural visualizaram o criminoso, tiveram sucesso em realizar a contenção do cidadão ali em atitude criminosa e no local a patrulha rural deu voz de prisão pela prática do crime de furto, apresentando o autor na delegacia de polícia civil. E aí aquele negócio que eu falo, aquele tal negócio, tá fácil, vamos roubar, tá fácil, vamos lá. Só que aí eles esquecem que o trabalho da polícia é mais efetivo, principalmente da patrulha rural, que nós estamos falando muito aqui da patrulha rural. A sirene canta, meu querido, e quanta sirene canta? É a polícia chegando e ó, grade, esse aí vão ver, vão ver o sol, na verdade vão ver não, né? Já viram o sol nascer quadrado, né? Complicada a situação.